Música Saudações! É chegada a hora de analisarmos o último grupo desta Winkup. Urupsi! Para o efeito tem comigo o Renato. Boas! Calmexi! Deixe-me apresentar-te. O Renato... Que já jantou precisamente em Passo de Ferreira, Braga, Rimanães e Aroca. Bom, este grupo C era para ser analisado ontem, mas o Renato estava de ressaca. Por isso é que tivemos que antecipar a análise ursa do busto. Não estava nada de ressaca. Sabes bem disso. Tive exame. O exame era para fazer na farmácia. Quase a vomitar-me. Vieram-me dizer que te viram lá. Fui à farmácia comprar Centrum. E não estava com cara de quase a vomitar. Estava com a minha cara normal. O Centrum ajuda na concentração. Sabes que o que exigem dos estudantes universitários hoje em dia é bem diferente do teu tempo, ó Bruno. É, deve ser. Precisa de Centrum porque vocês agora têm um intervalo de atenção numa máquina de lavarem. Ah. Enfim. Olha, o que é que destacavas neste grupo? Destaco o fato de todas as equipas deste grupo terem nome de cidade. Passos de Ferreira, Braga, Guimarães e Arouca. Mas nenhum grupo tinha isto. O grupo D tinha o Sporting, que não é nome de cidade. O C tinha o Benfica, que é uma estação de comboios em Lisboa. E o A tinha o... Mas era o que é bilo, burro? Não é a cidade? Olha, pensava que fosse. Tem farmácia, tem bombeiros. Já ficaste em coma alcoólica em Arouca e os bombeiros tiveram que te buscar, não foi? E depois tivesse que ir à farmácia e comprar xaropar saca. Não foi, Renato? Não foi nada. Olha lá. E já jantaste mesmo nesses sítios todos? Passos de Ferreira, Braga, Guimarães e Arouca. Já. Quero dizer, em Passos de Ferreira não foi bem jantar. Lachei uma tosta e caiu-me mal. Ao jantar acabei por beber só um chá. Mau. Mas estou na ressacada em todo lado, Renato. Não estava nada ressacado. Foi da tosta. Caiu-me mal. Forro. Bah, não te chateias. É para o teu bem, Renato. Olha, conheces algum jogador do Arouca? Não. Pessoalmente ou sem ser pessoalmente? As duas. Tanto faz. Não. Então e... Estavas à espera que o Passos de Ferreira ganhasse jogos todos? O Braga era favorito. Pois era. Mas o Braga está cansado por causa dos jogos das Champions. O Passos aproveitou-se bem. Já o Guimarães esteve a ganhar os jogos todos 1 a 0, mas só ganhou um. Faltou trocar melhor a bola à meio-rampo, acho eu. Ter mais cabecinha. Eu gosto do Passos de Ferreira, sabes? O treinador tem que sempre usar um boné para falar com os jornalistas. Lembra-me os ciclistas. O Vitor Gamito, Marques Chagas, Pidalfitas, Cássio Freitas. Eu, por atrás, acho que fica um bocado mal usar o boné com fata e gravata. Pá, Renato, os treinadores não levem fata e gravata. São treinadores, não são advogados. Nem vieram direitos de um casamento, pois não. Então, vistam-se ao treinador, que o boné já fica bem. Não metas as culpas no boné, que a culpa não é do boné. Sabias que o equipamento do Passos de Ferreira de antes era diferente? Um tio meu disse-me. Já tiveram equipamento que era azul, amarelo e verde, acho eu. Que salganhada de cor, Jesus Senhor! Então por isso é que o Passos de Ferreira subiu algumas 12 vezes seguidas de divisão. Se você olhar para esse equipamento, os jogadores adversários tinham logo ataques epiléticos. Mas olha, tu lembras do jogador Kiki? Não. É o meu segundo jogador preferido sempre do Passos. O primeiro é o Jaime Pacheco, quando foi treinador jogador. Como jogador só, já não achei grande espingarda. Mostra aí uma fotografia desse Kiki, então. Pode ser que eu conheça a cara. Era um jogador com uma cara tipo Rude Gullit. Eu peço à produção para mostrar uma foto dele. Mostra aí, produção. Vês? Este era um Rude Gullit. Na época 93 e 94, jogou no Passos. Este Passos era uma senhora equipa. Ora, deixa eu ver o plantel do Passos dessa época. Olha aí, Renato. Chico Oliveira, Aloro Gregório, Zá Grossi, Bozinovski, Kiki, Rude. São bons jogadores. Olha, até tinha um jogador chamado Bonsaco. Olha que engraçado. Onde? Ah, pois tinham. Ora, carrega-lhe só para ver a cara dele. Oi. É o saco. Pois é. Sabias que eu tinha jogado no Passos de Ferreira? Sabia que eu tinha jogado um bocado uma época numa equipa da primeira divisão. Mas não sabia que tinha sido no Passos. Ele não fala muito disso. Diz que o futebol o tratou mal. Ele saiu muito desilusido com o futebol, sabes? Estava sempre a ser expulso por palavras. Tchau, 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 tchau.